A situação do governo continua um tanto quanto ridícula. Rolou agora, eu ia pedir pra você botar o print na tela, uma briga. Você tá sabendo que o Lindbergh... Ah, sim. Não, bota na tela, sim, esse print que eu tava vendo aí. É um negócio muito vergonhoso, né? Pelo amor de Deus. Crise na bancada do PT. Vejam isso aqui. Namorado de Glaze chama líder do partido de ditatorzinho de... Lindbergh Faris está revoltado com o Zeca Dirceu por não ter sido indicado para a CPI dos atos golpistas. Olha só, né? O Lindbergh tá bravo com o Zeca Dirceu. Antes nós tínhamos o namorado da Fátima Bernardes. Sim, que não tem nome. Que não tem nome. A função social dele era ser o namorado da Fátima Bernardes. Hoje nós temos o cara que é o namorado da Glaze Hoffman. E eu não sei o que é pior, se é ser o namorado da Fátima Bernardes ou ser o namorado da Glaze Hoffman. Digo que tem um grau grande de coragem você ser o namorado da Glaze Hoffman. Então até tem uma certa admiração ali do Lindbergh. Assim, a Glaze requer mais coragem. Mas ser namorado da Fátima é você ser muito sem noção. Sim. Muito sem noção. Você cumpre o papel ridículo. O que acontece? Essa briga tá dando a seguinte coisa, tá? Ela mostra, já é a segunda vez que o Lindbergh faria briga em público com o PT. Ela mostra que o PT... Aquela tese que o PT era grande, não é. O PT é só uma bagunça gigante. É uma galera que tava lá pra roubar. Ficava falando um esquerdol. Aquele esquerdol deles ali e tal. Da galera, beleza, colou, colou, não colou, dane-se. No fim do dia, se releche, não conseguiu reeleger, levanta mais uma grana, vive do fundo partidário. E aí ficam se namorando e talvez se reproduzindo entre si, tipo gremlins. Ah, desgraça de país. O desgraça de país. E a gente vê essa história, pelo menos a gente vê que eles estão brigando entre si. E a gente vê também, operador baiano, como é que tá a perspectiva da esquerda. A briga em participar da CPMI do dia 8. Quando o cara tá lá, o Lindbergh faria que é um cara que é muito fácil você derrotar em qualquer discussão. Imagina você, enfim, tá lá com... Você tem uma ficha corrida inteira do Lindbergh pra você poder bater. E aí você é o Lindbergh e você resolve participar dessa CPMI. Por que você tá tão confiante? Porque do outro lado você tem o senador Marcos Duval. Tem o Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro. Você tem o André Fernandes. É lógico que o Lindbergh tava se estapeando pra participar. Até um pateta, um idiota como o Lindbergh faria, fica confiante. Vai, mostra aí o pendrive aí, ó Marcos Duval. Eu botei, eu dei um RT, cara. Tem que mostrar isso. Se você for no meu Twitter, você vai achar ali um RT que eu dei no Marcos Duval. Todo estufadinho. Ah, maravilhoso. Que coisa ridícula. Parece um Google Boy. Parece um Google Boy ridículo. Maravilhoso, maravilhoso. Sabe, vai dançar num clube, vai, ô seu ridículo. Você veja só essa cena aqui, pessoal. Isso aqui é pra vocês verem, assim, ó. Não tenho medo da morte. Tenho medo do tempo. Aí ele tá lá com uma arminha. Ah, eu tenho minha arminha, minha roupinha da SWAT. Vai, vai dar meia hora de instrução na SWAT. Vai, rapaz. Que que é isso? Esse cara supostamente tá indo enfrentar alguém numa CPMI. Aí ele põe uma roupa da SWAT. Ele não é instrutor de nada. Não é instrutor de nada. Aí tira essa foto e fica engambelando as vovós. Porque entra aquelas tias, né? Aquelas tias solteiras. A vovó vai ver e acha bonito. Ai, que homem bonito, né? Que homem bonito. Olha só. Ai, que homem corajoso, né? Ô, né? Ô, Dirce. Olha que homem corajoso, Dirce. Aí fica vendo... Bagulho desse Zé Mané. Baita de um Zé Ruela. Com uma arminha. Eu tenho minha pistolinha no bolso. Ai, vou dar um tiro. Ridículo. Ô, ô, Pais Eco, maluco. Ô, país, Hélio. Quem é que tomou a decisão racional de... Vou votar no Marcos Duval. Me parece um cara inteligente. Pelo amor de Deus, gente.